olha pra mim pode olhar olha pra mim pode olhar a safada oi pessoal minguado falando e sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal bom seguinte eu estou aqui no terceiro episódio de hardcore sim então o que a gente vai fazer neste episódio a gente vai minerar sim eu não sei se vocês querem ver o minerando tá mas enfim é antes de começar aqui a fazer nossa menina são eu queria dizer pra vocês que pessoal infelizmente tive que criar outro mundo aqui tá me desculpa porque eu criei duas vezes já um mundo novo é e pelo seguinte motivo eu tive que instalar o mod do shader só que o modo do shader não tinha pra 1.8.2 e sim pra 1.1.8 acho que é isso sim eu acho que é isso não estou enganado acho que é isso tá é não tinha pra 1.8.2 e sim pra 1.8 então eu tive que criar outro mundo aqui agora como vocês podem ver tem shader então pessoal eu queria pedir pra vocês de sugestões de mods aí então deixa nos comentários aí que vai ser bem útil então bora lá é eu tava procurando alguma ravina por aqui por perto mas eu não encontrei nada e encontrei uma coisa épica que já mostra pra vocês antes disso deixa eu pegar esse carvãozinho aqui que eu acho que vai ser muito útil e pessoal olha isso olha esse shader cara sério é muito lindo olha pra mim hum tô lindo hum tô gato pode falar pode falar pode falar tá tô brincando pessoal vou só pegar esse carvãozinho aqui vou guardar aqui no baú ó consegui alguns itens tá e como vocês podem ver aqui ó tem temos portas novas do minecraft tá deixa eu tirar essa porta aqui vou mostrar pra vocês as novas deixa eu colocar aqui do lado de dentro porque eu acho que fica mais bonitinho eu não gostei muito dessa porta aqui porque eu acho que ela é muito presídio sabe parece que a gente está numa prisão parece uma grade sei lá algo do tipo assim não gostei muito dela prefiro a do minecraft vanila mesmo mostrar agora a outra pra vocês eu vou botar essa aqui aqui agora vou pegar a outra e aí pessoal é essa porta aqui também é mais ou menos é mais ou menos mas essa aqui acho que ficou até mais bonitinha não sei se eu deixo essa acho que vou deixar essa sim deixa essa aí escorra dessa aqui aqui beleza pessoal então vamos minerar mas antes disso eu vou fazer algumas picaretas aqui porque né conforme a mineração posso ficar posso ficar sem picareta isso não vai ser legal então bora lá deixa eu pegar aqui um pouquinho de chique e fazer um pouco um pouco não fazer duas picaretas aí o problema é que eu tô dando uma travada pessoal me desculpe me desculpe a peça tá caindo pouco não sei porquê e tá falando de noite tá ficando de noite eu acho que eu não vou não vou sair não pessoal sério eu acho que eu vou ver como é que é a lua eu vou ver como é como é a lua eu tô com curiosidade para ver como é a lua com shader deixa eu dar uma olhada aqui mas eu tô com medo danado velho espero que eu não morra espero que eu não venha um creepa super creepa e me mate sério então vamos ver que como é que a lua nossa que linde que bonitinha será que os panama aqui velho melhor dormir logo vai dormir me guarda vai dormir logo que senão você vai fazer merda velho vai fazer besteira eu dormi logo e tá pela eita maneira lá ilumina aqui a casa aqui que isso gente que isso tá vendo uma sombra que uma luz sei lá não sei de onde tá beleza vou dormir sempre quando eu durmo dessa andandinha pra frente não sei porquê mas enfim beleza pessoal o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte só tava conferindo pra ver se você tem creeper né porque sempre quando eu faço casa assim é feita na montanha assim né então sempre tem creeper em cima assim cai pô explode minha casa é sempre assim tá mas enfim eu queria mostrar pessoal uma coisa pra vocês tá eu encontrei aqui uma vila npc sim eu encontrei uma vila npc e esse shader tá dando meio que uma bugada velho eu não tô gostando disso sério eu não tô gostando disso olha ele um zombie super zumbi espero que droga batata dele vem zumbi sua batata xixi sua batata família é muito obrigado zumbi muito obrigado obrigado por fazer essa proeza aí de num e ali está nossa vila o zumbi nem nem para dobrar para dobrar para não dropar uma batata ou então uma cenourita para gente mas não chegamos aqui na vila e já chegamos aqui também em um ferreiro não vou olhar aqui agora deixa eu ver que esse villager tem pra não se oferecer o seu villager vamos ver é bem robão você né como sempre como sempre é então vamos lá seguinte pessoal vamos ver aqui o que que tem aqui esse villager também para nos oferecer caramba velho olha julgamento 4 nossa que da hora em você vai servir para alguma coisa esse aqui vamos ver é afinidade aquática 1 tá acho que não vai servir para muita coisa não vamos olhar aqui que tem lá no ferreiro pessoal vamos lá vamos parar de enrolar aqui vamos lá vamos lá ver o que que tem será que tem batatitas não é só tem trigo pegar um pouco de trigo para mim desculpa pessoal mas eu tenho que pegar triguinho vocês pronto depois tá não vou plantar agora não depois eu planto que eu preciso ser rapidinho pessoal super rapidinho aí peguei aí acho que isso já é o suficiente depois eu pego mais vamos ir no ferreiro pessoal eu espero que tenha diamante aqui eu espero que tenha diamante torça por mim pessoal deixa o like aí deixa o like hum vamos lá Deus do céu e não tem diamante só felizmente mas tem duas maçãs dá pra fazer maçã dourada hein só achar ouro precisa achar ouro vamos ver aqui esse villager caramba 40 carne podre por uma esmeralda ah ah não tá bom vocês super roubam né super roubam super me roubam opa ele tem batatitas hein tô achando que aqui tem batatitas o que vocês acham pessoal tem batatitas hum tem cenoura véi que da hora sério eu queria muito cenoura pra gente pegar hum pra gente pegar nossos porquinhos né fazer nossa fazenda e tal então bora lá vamos pegar aqui um pouquinho de cenouritas vou ser bem importante aqui batata batata também importante caramba sério pessoal já vamos ter nossa hortinha hortinha muito linda então eu quero sair pra encontrar uma ravina cara mas vai ser bem difícil por aqui eu acho que vou naquela direção eu acho que vou naquela direção lá olha pessoal olha a água como é que ela é bonitinha hum que beleza tem outros tipos de shader pessoal tá que eu acho que é bem mais bonito que esse aqui mas esse aqui foi o que ficou mais da hora assim pra mim gravar então acho que acho que vai ser esse mesmo vai ser esse mesmo eu não sei se eu vou deixar a pasta para muito minecraft aí né na verdade upado no technique launcher né é pra vocês porque eu acho que ficaria mais da hora no final né de tudo opa coelhinhos olha oi amores oi amores oi amores oi amores oi amores vai me sigam me sigam vamos lá pra casinha vamos lá pra casinha pessoal vou colocar nossa quanto coelho a chuva de coelho pessoal caraca tá vindo muito coelho velho olha quantos vai vou dar um pouquinho de cenourinha pra eles toma cenourinhas hum aí agora vocês já podem se procriar podem ser felizes é vamos vir por aqui vamos ver o que a gente encontra sério eu preciso encontrar uma ravina opa opa eita preula minha mãe quer fazer uma travada pessoal vamos colocar aqui já achei um zumbi aqui um zumbi não filho da mãe já morre né zumbi já morre tem um creep ali ah creep é filho da mãe filho da mãe não 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 estoura não estoura não estoura isso que beleza vamos colocar aqui tochinha para não espanar nenhum mob acho que já tá ficando de noite ou será que não ou será que não tô brincando aqui já morre né pig já morre né pigzinho pigzinho opa achei uma caverna super caverna beleza então vamos lá ver o que tem tem uns galinhas aqui também bonitinho bonitinho caramba se eu pudesse pegar pra mim tem como domesticar com ele pessoal não sei se você tiver deixa nos comentários aí que isso vai ser muito poder ferro achei acabei de encontrar o nosso ferrinho que eu tanto queria beleza pessoal aí calma aí pessoal pra quem não viu o último episódio né que eu super protegi a vila NPC né do deserto então o link vai estar na descrição caso você você queira dar uma olhada dá uma passada lá já que foi bem épico foi no segundo episódio sério galera foi muito muito épico mesmo então dá uma passada aí vai estar o link na descrição então bora lá pegar esses carvãozinhos aqui pessoal eu vou dar uma explorada aqui quando eu achar alguma coisa interessante eu volto com vocês bom pessoal voltei aqui pra nossa casa e já temos aqui um super coelhinho um bonitinho olha pra mim ah agora você olha né agora pode olhar agora olha olha pra mim olha pra mim ah filho da mãe não quer olhar pra mim não olha aqui olha aqui olha o que eu tenho olha o que eu tenho calma olha pra mim pode olhar olha pra mim pode olhar ah safado vou dormir pessoal pra ver se a gente encontra uma ravina aqui então quando eu encontrar alguma coisa bacana eu volto com vocês bom pessoal eu achei acabei de achar uma caverna aqui tá meio que bugado aqui a luz não sei porque tá dando um brilho aqui sendo que não tem não tem luminosidade tá mas enfim vamos coletar aqui achei um pouquinho de ferro temos aqui novos blocos não sei o que que é isso deixa eu dar uma olhada é granito hum tá então acho que se eu pegar 4 granitos eu consigo fazer um bloco de granito né pra decoração que por acaso eu acho que só serve pra isso granito polido hum tá fazemos 4 hum interessante vamos ver como é que ele é é até que é bem bacana mas acho que a cor dele não é tão legal assim eu não curto muito essa cor então eu acho que pra mim não vai ser tão útil assim pra decoração esse aqui talvez seja deixa eu dar uma olhada nele preciso pegar 4 né esqueci aí beleza opa tem mais um ferrinho aqui hum que bonitinho aí beleza vamos colocar aqui né 4 e o nome desse bloco aqui é andesito andesito what the fuck andesito polido tá é eu não sei droga eu não sei porque que esse essa luz tá meio que bugada não sei porque que tá assim ó tá assim toda a caverna não necessariamente só nessa parte aqui e sim em toda a caverna mas eu tô com medo de spawnar mob aqui do mesmo jeito até agora eu não encontrei nenhum mob não sei se tá bugado pessoal com essa luminosidade não sei se buga mas até agora eu não encontrei nenhum mob aqui na caverna sei que eu tô espalhando tocha aqui vem tô nem vendo aqui ó aqui já parou de bugar o ruim é que não dá pra enxergar muito bem com esse com essa luminosidade né que ela fica fica bastante escuro então eu também quero pedir que vocês deixem nos comentários aí tá é se vocês querem que eu grave com esse shader aqui ou não tá vai ser a critério de vocês se vocês quiserem que eu grave eu gravo então vamos lá vou pegar um pouquinho desses blocos aqui também que eu acho que eu vou decorar minha casa né com isso aqui lá por enquanto é o nosso abrigo tá não tem nada demais talvez eu faça a nossa casa perto da vila porque eu acho que vai ser bem interessante né ficar lá perto da vila vai ser bem bacana ou então talvez eu faça alguma coisa no céu assim tipo meio meio no sky sabe meio no céu acho que vai ficar bem bacana então pessoal sério é eu conto com a ajuda de vocês né pra que essa série super aconteça super sério galera eu preciso da ajuda de vocês vai ser fundamental então já deixa a sugestão aí nos comentários vai ser bem útil vou pegar um pouquinho desses gravel aqui né pra levar porque vai que a gente consegue um flint daqui então vamos sair aqui da caverna pessoal eu vou encontrar alguma coisa aqui interessante então quando eu achar aqui eu volto com vocês bom pessoal voltei aqui é eu dei uma minerada na verdade não minerei né fiz só esse negocinho aqui porque aqui vai ser onde eu vou minerar tá e eu tava olhando também na internet que a cerca o modo de fazer a cerca mudou não é mais colocar vários sticks aqui assim nessa parte aqui né então eu preciso fazer o seguinte pra fazer a cerca eu coloco assim e dois sticks no meio né coloco quatro madeiras assim e dois sticks no meio que faz a nossa cerquinha e agora tá o nosso coninho aqui dentro bonitinho já deixa o nome pra ele aí nos comentários pessoal então eu fiz aqui um lugar aonde vai ser a nossa plantação tá coloquei aqui a nossa aguinha aqui e coloquei também aqui uma água infinita aqui pra gente apesar de que aquela água ali já é infinita então mas enfim deixa eu comer aqui um super franguinho assado super fome aí beleza agora eu vou precisar fazer uma inchada deixa eu guardar isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui calma aí aí beleza vou pegar semente vou pegar batatitas e vou pegar também cenoritas super cenoritas aí beleza opa minguado não faz a inchada mesmo não isso aí isso aí cadê aí coloca aqui pedra e coloca aqui dois sticks e beleza fazemos fizemos a nossa inchadinha agora já vamos né começar aqui a fazer a nossa plantação aí eu não quero juntar as as coisas aqui porque senão eu vou acabar me perdendo tipo juntar trigo com batata batata com cenoura e cenoura com trigo e trigo com batata batata com cenoura tô brincando aí beleza deixa eu vamos colocar aqui aqui vai ser aonde vai ficar as batatitas e aqui embaixo vai ser aqui vou pular um bloco e aqui vai ser as cenourinhas aí beleza eu acho que pra lá pessoal naquela direção lá tem abóbora se eu não me engano eu acho que eu vi pra lá talvez a gente possa também ir lá pegar o que vocês acham tô achando que a gente vai lá pegar acho que vai ser bem útil aí beleza acho que nessa parte aqui vai ficar as abóboras mesmo já vamos lá pegar vamos lá deixa eu guardar isso aqui e o que eu vou precisar acho que eu não vou precisar mais de nada deixa eu pegar essa frangoçada aqui já partiu partiu pegar super abóboras vamos lá pessoal finalmente eu me encontrei finalmente super abóboras vem a mim aí beleza agora já dá pra gente fazer a nossa plantação de abóboras e temos bastante porcos aqui mas eu não tô afim de matar eles não coitadinhos deixem eles viverem já tem ali cana de açúcar mas depois eu venho buscar tá então pessoal eu acho que o vídeo ele vai ficar por aqui se você gostou do vídeo deixa o seu like não esqueça tá que isso é muito importante não esqueça também de comentar seu comentário vai ser fundamental pra que a série aconteça então é isso aí pessoal não esqueça de se inscrever também de adicionar o vídeo aos favoritos e de me seguir lá no twitter que sempre quando tem uma novidade eu posto lá no twitter posto imagens de o que vai sair no canal então é isso aí pessoal se você gostou já sabe deixa o like e é isso aí valeu um abraço valeu e fui valeu valeu valeu